Fala galerinha, beleza? Ó, hoje tamo aqui com uma fontezinha Vamos Tá aprendendo como fazer uma fonte caseira Pra você fazer testes De Você que gosta de mexer com eletrônica Quer montar um somzinho Básico É... Quer fazer um Uma bancadinha Pra teste de placa eletrônica É... E não quer gastar muito Tem essa fonte aqui, ó Que a gente usa em... Em câmera, em... Roteador de internet Ela é uma fonte Bivolt 110 227 Vou aproximar aqui pra vocês verem Mas... Aí, focou 110 a 240 volts E a saída dela é 12 volts Contínua Tensão contínua Então, você que quer Fazer uma... Uma fontezinha aí Barata Tá sobrando aí, ó É super simples Super fácil Você vai cortar aqui, ó A ponta que ela tem Aquele encaixezinho Entendeu? A gente vai colocar... Você vai precisar de... Duas garrinhas Duas garrinhas Colocar uma vermelha, ó E uma preta Pra você identificar Qualquer positivo Qualquer negativo Um alicate de corte Uma fita isolante E também um multímetro Multímetro pode... Eu tô usando esse aqui Ele é bem básicozinho Não é nada muito... Bem baratinho Você vai pagar aí 35 ou 40 reais Certo? E aí você vai colocar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tensão contínua, né Que é V E tracejadinho aqui, ó Contínuo Significa que a... A tensão, ela é contínua Como essa fonte, ela é 12 volts Você vai colocar aqui Na escala de 20 Certo? E a gente vai alimentar ela Na tomada Certo? Como a tensão aqui, gente É... É muito baixa Eu vou estar colocando a mão Tá com ela na tomada E assim Não é pra dar choque O que você não pode fazer É encostar uma na outra, né Certo? Então o que a gente vai colocar na tomada Vai medir com o multímetro Pra gente identificar Qual que é a saída positiva Qual que é a saída negativa Certo? Algumas fontes Elas já vêm marcadas Vamos ver se essa aqui tá marcada Ó Essa aqui tá marcada Se você der no No fio A câmera não tá dando Pra aproximar bem Mas a... O fio que tem a manchinha branca É negativa Tá? Mas na dúvida Você coloca na tomada Certo? Vou colocar aqui A gente só não repara a bagunça Porque a gente tá... Um monte de coisa Pra montar aqui Tá? Então Um... Sabe como que é a oficina, né Um dia Esse que é correria Eu vou fazer um videozinho Rapidinho pra galera Que a gente tá com um projetinho aí De montar um... Uma placa Certo? E a gente quer montar junto com vocês Né? Essa placa Certo? Então aqui, ó Já tá alimentado na tomada, né Vou colocá-la aqui, ó Certo? Aqui ela já tá energizada Tá, gente? Só que a energia É muito baixa Então Vocês não vão tomar choque Tá? Fica tranquilo Se você não pode fechar Curto Entre um fio e o outro Tá? Deixa eu colocar aqui Então você vai pegar A ponta do multímetro Com duas ponteirinhas Você vai colocar Um Em cada fio E ali Vai dar atenção Tá vendo? Deu Menos doze Significa que a ponteira Tá invertida Tá? Então esse fio Aqui é pra ser Positivo Esse outro aqui Que eu tô segurando É negativo, tá? Se a gente inverter Agora eu vou mudar A ponteira Olha lá Deu doze Positivo Então esse aqui É positivo Então eu vou colocar aqui A garrinha Positiva E o outro Negativo Tá? Então eu vou marcar ele aqui Eu vou dobrar Deixar ele marcado, ó E o outro eu vou deixar reto Então esse aqui Esse que tá reto É negativo E esse que tá dobrado É positivo Certo? Então O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Vou se posicionar melhor Aqui a câmera A gente vai pegar Assim Tem um pedestal aqui Então tá meio ruim de gravar Vamos achar aí Então Essa aqui a gente dobrou Né? Esse fio aqui, ó A gente vai pegar Tá? Vai colocar a garrinha positiva Pega a garrinha Solta aqui, ó Aí você Gente É muito simples, tá? Só que tem gente Que assim Nunca mexeu Com Elétrica Eletrônica Entendeu? Então Às vezes fica com medo Fica com algum receio, né? Então falei Vamos Como a gente tá com um projetinho De Montar uma placa aí E eu quero que vocês participem Com a gente aí Entendeu? E Aqui na oficina A gente tem Bateria Tem fonte Fonte de bancada Entendeu? Mas tem muita gente em casa Que não tem, né? Não tem Não tem Não tem Essas ferramentas, né? Mas de repente Tem uma fontezinha Dessa aqui Que quer fazer também Que quer aprender Fazer junto Entendeu? A gente vai fazer Mais pra frente Nos próximos vídeos Vai fazer Uma plaquinha Eletrônica Né? Pra gente Fazer É A gente vai fazer Alguns projetos Né? E um deles Que eu quero fazer Com vocês É uma Luz de emergência Certo? E aí Então aqui A gente prensou O fio No terminal Certo? Você coloca aqui A capinha de volta Né? Então Aí a gente Falando Vamos fazer Ensinar a galera Como que faz a fonte Pelo menos assim A galera Nunca mexeu Nunca fez Né? Aí a pessoa Fica com meio Fica mais confortável Né? Fica com medo De estar mexendo Com energias Entendeu? Aqui como a fonte Ela transforma A tensão alternada Em tensão contínua E a tensão é muito baixa Não corre risco De você pegar E tomar choque Né? Você não pode fazer É fechar Contato entre um fio E o outro Certo? Então a gente Vai prensar aqui Ó Tá? E aí a gente Vai deixar assim Montadinho Porque aí você Colocar essa aqui Na placa do protoboard Entendeu? Vai ficar mais fácil De você Tem garrinhas melhores Jacaré menores Tá? É que eu não achei Pra comprar Então eu fiz com essa aqui Mas tem bem menores Fica até melhor De você se trabalhar Na placa Tá? Essa aqui é meio grande Não é muito legal Tá? Mas é mais ou menos É uma garrinha Dessa aqui Menor Certo? E aí você Fica mais fácil De você trabalhar Então aí aqui Você vai pegar Ó Tá vendo? Já tá pronta Certo? Uma positiva Uma negativa Né? E aí a gente Vai Quando for montar A placa A gente vai alimentar Uma de cada lado Do protoboard E ali a gente Vai fazer toda A derivação Pra fazer A nossa plaquinha Que a gente Vai tá fazendo E mais pra frente A gente vai tá Fazendo outros Projetinhos também Legais Que a gente vai Usando essa fontezinha Aqui Pra você fazer Na sua casa também Tá? Então galera É Eu peço aí Que vocês compartilhem Que vocês se inscrevam No canal Dá um like Aí Ajuda a gente Fortalece a gente Aí no No canal A gente vai trazer Tentar trazer Bastante conteúdo Legal Pra vocês Tá? Sobre como montar Motor de partida Como montar Alternador Como montar É Uma embreagem Como fazer Mecânica de moto Mecânica de Ônibus Mecânica de caminhão Ar condicionado Vamos tentar Trazer O máximo De conteúdo Pra você Tá Se você Que quer Trabalhar Você Que quer Mexer No seu carro Na sua moto Entendeu? A gente vai tentar Trazer Bastante conteúdo Legal aí Pra vocês Aí Tá? E aí A gente Vai tá Vai tá Aprendendo Junto Né? Como Consertar Esses motorzinhos Assim Ó Motorzinho De furadeira Entendeu? São coisinhas Assim Que você pode Fazer No seu dia-a-dia No seu dia-a-dia Aí Tá? De repente Consertar o seu Ou Até tá Trabalhando com isso Né? Montagem de alarme Tá vendo? Tem um alarme aqui Eu vou ensinar Como que monta Alarme Como que configura Entendeu? É Então A ideia é essa aí Tá? Não precisa Investir muito Tá? Um multimetrozinho Desse aqui Você vai pagar 35 reais 40 reais Tá? Quebra Um bom galho Entendeu? A gente vai tá ensinando Depois como Usar o multímetro Uma intenção Alternada Que é pra residência Você medir Uma tomada Você medir Uma bateria de carro Se ela tá carregando Um farol queimado Você entendeu? Amperagem de corrente Se tá tendo Fuga de corrente Escalar de diodo Vamos ensinar Como medir diodo Entendeu? É Vamos ensinar Bastante coisa aí Com vocês Pra vocês aí Entendeu? A gente vai aprendendo junto Eu aprendendo com vocês Vocês aprendem comigo Né? E a gente vai trocando Conhecimento Tá? Então Eu já peço pra você Deixar seu like Se inscrever no canal Tá? A gente vai Compostar bastante De conteúdo bacana Aí pra vocês Tá bom? E... Deus abençoe Cada um aí Que tá nos assistindo Aí Tá bom? Tchau, tchau